Profissionais de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena de C.I. Anomami atenderam 110 pacientes nas comunidades Palimiu e Corecorema, em Roraima, durante quatro dias de ação pontual. O distrito contou com o apoio da Força Nacional, FUNAI e Ministério Público Federal. Os atendimentos estão sendo realizados a cada 15 dias, até que seja seguro restabelecer uma equipe em tempo integral no polo base Palimiu. Em nome da coordenação do Distrito Sanitário, nós queremos agradecer a Força Nacional, a equipe multidisciplinar, que tiveram realizando ações fundamentais para dar continuidade ao atendimento aos indígenas. Mesmo diante de tantas dificuldades, a gente tem promovido saúde.